No dia 7 de abril, a TV Assembleia completa 14 anos, levando ao Cearense as principais notícias sobre o Parlamento e o Estado. A batalha para a implantação de uma televisão aberta no Legislativo Cearense foi árdua, mas compensou. Foram quase dois anos de idas e vindas à Brasília. Finalmente, em 7 de abril de 2006, a TV Assembleia foi inaugurada. Configurada inicialmente para a transmissão das sessões plenárias, foi gradativo evoluindo, implantando novos equipamentos e contratando profissionais para o jornalismo e sua técnica. Hoje, ao completar 14 anos, a Assembleia Legislativa possui uma televisão moderna e uma programação variada, sem esquecer o seu objetivo principal, que é levar tudo o que se passa no Legislativo para a sociedade. Debates e votações importantes na Assembleia Legislativa. Greves, manifestações e eleições no nosso país. Mudanças no comportamento, na legislação e nos governos. Avanços na sociedade, na saúde e na política. Durante todos esses anos, passamos juntos por momentos bons e outros bem difíceis, como tragédias e uma pandemia. Seja nas nossas casas, nas ruas ou na Assembleia Legislativa, estamos sempre a postos para levar a você informação com responsabilidade. Hoje é o Dia do Jornalista. Essa categoria que tem contribuído em muito para a história republicana do Brasil. Vocês trabalham hoje na linha de frente de uma guerra contra o Covid-19. Vocês nos trazem a informação em tempo real, a informação com credibilidade. E quero aqui reconhecer e agradecer a dedicação com que vocês têm desempenhado esse papel muito importante para a sociedade civil e para o Parlamento. Aproveitar também para abraçar a TV Assembleia, que hoje completa 14 anos de sua existência, sendo um dos primeiros canais de TV Assembleia do Brasil a serem abertos. E hoje, seu aniversário de 14 anos, quero aproveitar e abraçar todos os profissionais que compõem a TV Assembleia. Através dos canais 31.1 e 61.3, a TV Assembleia transmite sessões plenárias, solenidades, audiências públicas e tudo o que acontece na Casa do Povo. A emissora exibe telejornais, documentários e programas de entrevistas e culturais elaborados por profissionais comprometidos com a qualidade da informação. Reportagens especiais já concederam à TV Assembleia o reconhecimento local e nacional do trabalho da emissora. Ao longo desse tempo, a TV Assembleia passou por muitas mudanças estruturais, melhorando a qualidade da imagem e ampliando o alcance. Este ano, a emissora chegou aos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte. Desde 7 de abril de 2006, a TV Assembleia leva a eleitores e telespectadores o dia a dia do poder legislativo, dando visibilidade e transparência às falas e às decisões dos parlamentares. Parabenizar a TV Assembleia, nos seus 14 anos, aproximando o parlamento cearense da população cearense. Hoje, a TV Assembleia é exemplo de profissionalismo para todas as instituições do Brasil. Então, eu queria aqui, nesse momento, parabenizar a toda a TV Assembleia, em nome da TV Assembleia, parabenizar também a todos os jornalistas no Dia do Jornalista. Vocês que levam a informação e informam a população do nosso papel como parlamentar, como legislador. Nós comemoramos os 14 anos da TV Assembleia, uma TV séria, uma TV que tem trabalhado de forma plural e democrática, levando a informação e socializando o conhecimento com todo o Estado de Ceará e a sociedade cearense. Então, eu queria, nesta data, desejar uma paz e solidariedade e muita garra para todos os profissionais da imprensa e desejar vida longa para a nossa TV Assembleia. 14 anos como importante veículo de comunicação, aproximando a população do Legislativo e dando transparência de todos os trabalhos de todos os parlamentares. Nosso reconhecimento e parabéns a todos que fazem a TV Assembleia do Estado do Ceará. Música Música Legenda por Sônia Ruberti